Do dia 20 a 26 de agosto, você vai ver lindas paisagens brasileiras e muita poeira, lama e adrenalina no mesmo lugar. A uma da tarde, os competidores vão suar, se superar, escantar os motores e pisar fundo no acelerador no Rally dos Sertões 2018. Ao vivo e exclusivo no Fox Sports 2, a casa da velocidade.